Aplausos E a gente vai fazer isso. Jogou uma coisa a vocês, fazer festa é muito bom, mas é fazer festa com a família da gente, é melhor? Ao contrário do que muitos possam dizer sobre o que é ser fã, vocês não tem ideia do que vocês são capazes de movimentar dentro do meu coração, tudo que tiver nessa noite e tudo que esteve nesses 20 anos é pra vocês, eu pedindo a vocês que são a razão de eu estar aqui nesse palco, com esse tesão do amor, na minha cidade de Salvador, que sabe receber o mundo inteiro de braços abertos. Obrigada meus amores!